Olá pessoal, estamos começando aqui mais um vídeo aqui, uma aula, essa aula vai ser diferente porque ela se baseia numa enquete que eu fiz lá no Instagram. O que eu perguntei lá no Instagram? Eu recebi essas caixas aqui e eu perguntei quantos livros as pessoas achavam que tinham nessas duas caixas, uma caixa pequena e uma caixa grande. E a foto constava lá no meu Instagram, se você ainda não me segue lá nas redes sociais, segue lá no Instagram, segue no YouTube, Facebook, LinkedIn, nas redes sociais você me encontra facilmente. E qual era a ideia? A ideia era saber que livros que tem aqui dentro e eu fiz a enquete no sentido de quantos livros teriam. E variou muito, entre 9 e 11. Eu botei lá 9, 10 e 11, realmente eu já não lembro quantos livros tem. Acho que na resposta da enquete eu coloquei 10 livros, que eu acho que são 10 livros nessas duas caixas. Mas eu prometi que eu faria esse vídeo, fiz a enquete e a maioria queria que eu comentasse um pouco dos livros que tem aqui dentro. Eu não vou aprofundar muito, vou tirar aqui para saber quais livros que são e a gente vai batendo um papo aí à medida que eu for tirando. Então vai ser uma aula diferente, vai ser uma aula baseada aí na surpresa do que tem aqui dentro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, vou deixar essa última caixa aqui, a menorzinha, por último, mas vou começar abrindo a caixa maior. E aí à medida que eu for tirando os livros, vou contando, obviamente, vai até passar a ver se eu coloquei a resposta certa. E a gente vai comentando aí quais são os livros. Como eu havia dito lá na enquete, são 10 livros. E eu vou comentar aqui os livros que a gente abriu aqui. Então eu vou começar, vou tentar reunir aqui por autores. Eu tenho dois livros aqui do Michel Foucault. O Michel Foucault, eu tinha esse livro aqui, Nascimento da Biopolítica. E esse livro, Vigiar e Punir, Michel Foucault é um filósofo francês, bastante conhecido, do século XX. Ele tem diversas teorias aí, diversas obras. Tem uma obra também que eu gosto muito, Em Defesa da Sociedade. Ele escreve muito sobre essa ideia de, essa relação entre poder e conhecimento. Esse controle feito pelo poder aí dentro de instituições sociais, por meio de instituições sociais. Você deve ter ouvido falar desse livro, se não ouviu na faculdade. Mas se você viu aquele filme, Tropa de Elite, O Vigiar e Punir, chega a ser comentado no Tropa de Elite 1, naquele filme sobre o BOP, sobre a polícia militar aqui do Rio de Janeiro. E a ideia é justamente de como as instituições sociais, às vezes, são utilizadas para o controle social. E esse tema do controle social é muito importante, porque hoje a gente, se antes havia uma ideia de controle social, e de, inclusive, de controle de presos, e eu já vou mencionar daqui a pouco esse livro aqui, O Panótico, que é justamente uma crítica que o Foucault faz dentro desse Vigiar e Punir. Esse controle social, que antes era apenas de uma determinada forma física, hoje a gente vê que já se caminha para um mundo virtual. A Shoshana Zuboff, uma professora de Harvard, ela tem um livro que ainda não foi traduzido para o Brasil, mas se chama, e aí eu estou fazendo essa tradução, não do livro, mas do título, traduzindo aqui para vocês, a era do capitalismo de vigilância, onde ela traz essas ideias também para dentro desse âmbito virtual, como tudo está sendo controlado e como a gente mesmo, nós, enquanto sociedade, oferecemos os próprios dados para esse controle. Por exemplo, posso dar um exemplo aqui em direito tributário. Quando você preenche a sua declaração de imposto de renda, você fornece dados. E agora, por meio da internet, você fornece diversos dados. Quando você faz uma compra em determinadas lojas virtuais, você também está fornecendo dados. Então, a gente está sempre fornecendo dados, esses dados podem ser utilizados, estão sendo utilizados para controle social também. Não só um controle institucionalizado, mas um controle também não institucionalizado. Mas a ideia aqui não é aprofundar muito, é só falar sobre as obras, sobre os autores, como eu havia prometido para vocês. Também tem esse outro livro aqui, O Panótico, de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham foi um filósofo utilitarista do século XVIII. Ele, junto com o John Stuart Mill, desenvolveram essas ideias do utilitarismo. O Jeremy Bentham era um dos últimos iluministas, onde a crença na razão era muito mais forte. E a ideia com esse panótico aqui, e aí eu já mencionei ali quando eu falei do Michel Foucault, é justamente pensar numa instituição, e aí aqui ele fala de instituição prisional, como construir um edifício que pudesse fazer com que o Estado, o Estado aqui enquanto Estado policial, pudesse observar todos os presos. Então ele queria construir uma prisão em que o formato dela pudesse fazer com que todos os presos pudessem ser observados. Por que isso? Porque ele acreditava que, com a observação dos presos pelo Estado, o Estado aqui enquanto o agente público observando o preso, o que poderia acontecer? O preso teria um bom comportamento. Então se você jogar aí no Google panótico, pra você ver, pra você ter ideia de como era aquela prisão que ele queria idealizar, como institucionalização daquele tipo de modelo prisional, você vai ver como era a forma de controle, onde todos os presos estariam sendo observados por poucos agentes públicos. E o que isso tem a ver com o mundo de hoje? O mundo de hoje, eu já mencionei aqui, quando eu comentei do Michel Foucault, no mundo de hoje, nós estamos sempre sendo observados. Se no mundo físico, lá do Jeremy Bentham, os presos é que deveriam ser observados, pra que eles pudessem ter bons comportamentos, no mundo virtual, as câmeras, as internets, e até esses reality shows, programas de televisão, como o Big Brother, eles estão vigiando o tempo todo o bom comportamento, para que você possa fazer, ter um bom comportamento. Mas isso no mundo muito ideal, no mundo muito ideal. Então todos estamos sendo vigiados para termos bom comportamento. O problema é, o que é bom comportamento? Às vezes o que é bom comportamento para uma pessoa, não é bom comportamento para outra. Às vezes o que é bom comportamento para uma ideologia, não é bom comportamento para um outro tipo de ideologia. Então todas essas ideias, e aqui a minha reflexão, o meu objetivo com abrir todas essas obras aqui na frente de vocês, é justamente mostrar que alguns clássicos, livros antigos, livros que foram escritos há muito tempo, estão super atuais. E eu falei num vídeo, você encontra aí no meu YouTube, no meu Instagram, um vídeo sobre onde eu comento que eu gosto muito da República de Platão, e eu vou fazer um vídeo sobre a República de Platão conectando com o cotidiano, com o dia atual, mas isso vai ficar para depois. Então aqui a gente tem o Jeremy Bentham, então utilitarista, falando sobre essa ideia de panótico. Uma outra obra aqui, que estava aqui nos meus... nos meus... nessa caixa, a nossa caixa aqui é do Jürgen Habermans. Eu gosto muito desse filósofo alemão, eu tenho diversas obras dele ali na minha outra estante, e esse era um livro que eu queria há muito tempo ler, A Inclusão do Outro. Eu me recordo no mestrado, quando eu fiz o meu mestrado, eu tive aula com o professor Daniel Sarmento, ele chegou a... a mencionar um... um textozinho dessa obra, A Inclusão do Outro. eu gostei muito naquela ocasião, mas eu nunca tive a oportunidade de ler, e agora eu acho que eu vou me... vou gostar muito dessa obra. E o Habermans, se você ainda não teve nenhum contato com a obra dele, ela é muito famosa no direito, por conta daquele livro, Direito e Democracia, entre Faticidade e Validade, que foi traduzido para o Brasil, essa obra do direito, entre a faticidade, a validade, essa ideia de trazer a norma para dentro da realidade, resumindo muito o pensamento dele, ele quer trazer a teoria dele, a teoria do agir comunicativo, uma teoria filosófica dele, para dentro dessa parte do direito e democracia, onde há uma tentativa de união entre as normas e os fatos, então era uma preocupação com esse distanciamento entre norma e realidade. E a inclusão do outro tem tudo a ver também com o nosso momento atual de segregação, de disseminação de problemas sanitários, onde a resolução é isolamento social e fechar fronteiras, onde a pobreza de determinado continente faz com que o outro continente feche as suas fronteiras para que aquele considerado não incluso, que não está dentro de uma determinada ordem, seja excluído. Então a inclusão do outro é um livro muito interessante porque ele também traz essa reflexão que foi escrita um tempo atrás, mas para o mundo cotidiano a gente pode fazer essa leitura em que o outro está sempre excluído. Aqui tem uma outra obra também, Augusto Conte, o pai da sociologia, o pai do positivismo sociológico, é uma obra clássica, você já deve ter lido na faculdade, eu não encontrei a minha obra do Augusto Conte, eu havia perdido, por isso comprei de novo, e o Augusto Conte foi uma influência até para a nossa bandeira da república, se você for ver a bandeira da república, tem lá ordem e progresso, isso é o princípio do positivismo sociológico, você não deve confundir, aqui vale uma advertência, você não deve confundir o positivismo sociológico com o positivismo jurídico, no positivismo sociológico, o que Augusto Conte queria era fugir um pouco das metodologias teológicas, metafísicas, dentro da ciência, então para ele ciência era só o que se pudesse observar. É diferente do positivismo jurídico, lá do Hans Kelsen, que você tem uma retirada da moral de concepções valorativas do próprio direito, então você aparta o direito da moral para construir uma definição de direito, é diferente do positivismo sociológico do positivismo jurídico, então, Augusto Conte está ligado aqui ao positivismo sociológico, um pouco do positivismo jurídico, é a transformação desse positivismo jurídico em formalismo jurídico, onde só o que importa é o que está dentro da lei, então você retira toda uma ideia de justiça de dentro de uma reflexão legal, então você tem apenas uma reflexão legislativa da lei pura em si, retirando toda a ideia de justiça, então o positivismo jurídico caminha e caminhou, obviamente, com o formalismo jurídico. Mas o Augusto Conte tem a ver com sociologia, o pai da sociologia, tem a ver com positivismo sociológico. Tem aqui também o livro do Charles Thiele, que é um sociólogo americano, ele escreve muito também sobre movimentos sociais, e como eu gosto muito do tema democracia, eu quis adquirir essa obra para constar aqui da minha biblioteca de democracia, da parte de democracia. A gente está aí vivendo um momento em que a democracia é constantemente atacada, a democracia representativa ela já sofre com o conflito, um conflito muito perigoso de confrontos de ideias não refletidas. Você tem, toda vez que entra agora, pelo menos nas últimas três eleições, um presidente da república que ingressa no poder, ele é confrontado e sua legitimidade democrática é contestada a todo momento, então a gente vive um perigo da democracia e talvez seja o momento de a democracia participativa imperar, só que para ter democracia participativa, aquele que participa, ou seja, o povo que participa da democracia não só votando, não só por meio de representante, mas que queira participar de uma forma mais direta da democracia, ele tem que se instruir, tem que ser um povo instruído e um povo instruído a gente só tem com educação. Então aqui, essa obra aqui de democracia, eu tenho ainda aqui dentro da caixa o Axel Honnett, que é um autor que também eu gosto muito, ele tem um livro sobre teoria do reconhecimento, da luta pelo reconhecimento, ele tem um livro onde ele discute essa ideia de subjetividade, de reconhecimento, como se constrói a subjetividade, como que o indivíduo é reconhecido dentro da sua sociedade e agora ele tem esse livro aqui, quer dizer, agora não, mas é um livro que eu já queria ler, que também avança nesse ponto do reconhecimento sobre reificação, que é um um tema também que eu gosto muito. Então o Axel Honnett aqui, mais um livro que estava dentro da caixa, autor de A Luta pelo Reconhecimento. E por fim, não poderia deixar aqui de mostrar, ainda tem três livros aqui, mas eu tenho aqui dois que para mim são livros mais práticos, fogem um pouco daqueles ali de filosofia, de filosofia jurídica, que é, e a equipe eu nem preciso explicar muito porque eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses autores, são livros de processo civil, o do Luiz Fux, ministro do STO, do STF, foi ministro do STJ, foi juiz aqui no estado do Rio de Janeiro, Luiz Fux, mandado de segurança, e o do Humberto Teodoro Júnior, lei do mandado de segurança. Essas obras para mim tem uma importância prática muito grande porque, como eu falei em outros vídeos aqui, eu saí lá na procuradoria da divisão que cuidava de execuções fiscais e já tem alguns quatro meses eu estou atuando na divisão de defesa e eu senti a necessidade de atualizar meus livros de mandado de segurança, então por isso eu adquiri essas duas obras, lei do mandado de segurança, mandado de segurança, Humberto Teodoro Júnior e Luiz Fux, que são dois excelentes processualistas, não são ligados ao processo tributário em si, mas são ligados ao processo civil e que escrevem aqui, comentam a lei do mandado de segurança, que é uma ação constitucional que é muito utilizada em direito tributário. Mandado de segurança, assim, nesse pouco tempo que eu estou na divisão de acompanhamento especial, que só é ligado às grandes teses e causas acima de 200 milhões, o mandado de segurança é uma das ações mais utilizadas para o contribuinte resguardar o seu direito líquido e certo, principalmente quando quer alegar que alguma norma de direito tributário é incondicional. Então, esse aqui mandado de segurança. Então, aqui a gente já tem nove livros e o último aqui é um livro que destoa de todos os outros que eu mencionei até agora, que é o livro do Steven Pinker, Como a Mente Funciona. Na verdade, esse livro aqui é de neurociência. A gente hoje tem aí a era do conhecimento, a era do poder que o conhecimento exerce no meio social e todo o poder, esse poder do conhecimento, ele começa com o que tem na mente. Então, eu quis adquirir uma obra que pudesse explicar melhor, fugir um pouco do que se diz aí na internet, você vai ver na internet, está cheio de vídeo sobre neurociência, sobre agora essas coisas usadas pelos marqueteiros aí, de programação neurolinguística, mas eu quis fugir disso, quis pegar um estudioso do tema e ler mais sobre a própria mente, o evolucionismo, desde Charles Darwin até os dias de hoje, até essa moderna ciência da cognição. Então, aqui, foram dez obras, então, quem falou na enquete que eram dez obras acertou, eu espero aí que alguma dessas obras seja do seu interesse, e vou ficando por aqui, até a próxima, não se esquece de se inscrever aí no canal se você estiver vendo pelo YouTube e nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, eu vou deixar aqui no YouTube, na descrição do vídeo, as obras que eu mencionei, caso você se interesse por alguma, ler mais sobre alguma e vou deixar também fracionado em minutos para que você vá direto a obra que você quer ver comentada. Um forte abraço e até a próxima.